Essa aqui é uma bike de cicloturismo, ela está equipada com o Cubo Nexus de 8 velocidades, ela não tem preparação nenhuma para ter mais marchas, mas eu vou transformar ela numa bike com 24 marchas sem tirar o Cubo Nexus. Dá uma olhada no que eu vou ter que mudar. O dono dessa bike, o Valdir, viaja bastante. Já foi para Santiago de Compostela, já foi para o Vale Europeu, Chapada dos Guimarães, já foi para vários lugares e sempre usando as oito marchas aqui no Cubo Nexus. Mas como ele leva muito peso e às vezes até puxa carreta, acaba ficando difícil você enfrentar subidas muito fortes só com as marchas do Nexus. Porque como a bike é alta, ele usa uma frente bem alta para ser confortável, fica difícil pedalar em pé aplicando força. O Valdir vai levar um ano, um ano e meio para percorrer todo o Brasil. Ele vai sair aqui de São Paulo, vai percorrer 30 cidades, vai entrar no Rio de Janeiro, percorrer mais 30 e vai subindo. Então ele precisa de uma bike com uma relação um pouco mais ampla para poder enfrentar subidas pedalando sentado, já que ele vai levar bastante peso nessa viagem. Você deve estar pensando, é fácil, né? Coloca um pé de vela de três coroas, três vezes oito, 24 marchas, está tranquilo, né? Nem tanto. Essa bike não tem preparação nenhuma para receber um câmbio traseiro convencional. Não tem nem gancheira de câmbio, não tem os passadores, então vai dar um pouquinho de trabalho. Esse quadro é excelente, é em cromo molibdene, foi feito lá no ateliê do Borne e Cox. Só que quando eles projetaram essa bike, era para rodar apenas com as oito marchas internas nesse cubo. Então ela não tem os terminais de conduíte espalhados. Por exemplo, ela tem terminais aqui embaixo para colocar um V-brake, mas como esse cubo tem o Roller Brake, o cabo acabou passando ao lado aqui, né? No tubo de baixo, junto com o cabo do câmbio, né? Que eles vão em paralelo. Então já que sobrou isso aqui, eu vou aproveitar para o câmbio dianteiro. Mas não tem uma parada aqui no Seat Tube, né? Eu preciso que o conduíte faça a curva e pare e depois vá só o cabo até o câmbio. Então já vai começar aqui o trabalho, né? Colocar um terminal para parar o conduíte do cabo dianteiro. Para acionar esse câmbio dianteiro, eu vou colocar uma alavanca Rapid Fire Altos. Mas já não tem espaço nesse guidão, né? Porque ele está com uma manopla ergonômica, né? Tem essa continuidade aqui, que é uma espécie de bar-end, né? Para você ter várias posições. Mas, ó, ele acaba aqui, não tem nada. Então vamos ter que fazer uma peça para colocar aqui, aumentando o tamanho do guidão para colocar o Rapid Fire. Esse quadro utiliza uma gancheira muito diferente. Uma gancheira fechada, horizontal, deslizante. Então você consegue mover a roda para frente, para trás, junto com a gancheira. Então, para esticar a corrente, por exemplo, numa relação single como essa, é bem fácil e fica bem legal. Só que eu preciso de um suporte para câmbio e ela não tem. Então esse é o grande desafio. Conseguir uma gancheira nesse formato, que é gringa, né? Para colocar um câmbio. Já que eu vou usar aqui, ó, um esticador da Alphine, que ele tem quase a mesma função do câmbio. Ele só não troca a marcha, mas ele consegue deixar a corrente se movimentar para você conseguir fazer trocas aqui nas coroas dianteiras. Bom, agora que vocês já sabem o que eu vou fazer, eu vou mostrar como eu vou fazer tudo isso. Tchau, 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 tchau. Tá aqui, ó, a gancheira. Essa que a gente vai ter que substituir por um modelo que tenha suporte para o câmbio. E quando a gente tem algum problema com gancheira, eu penso primeiro na Gantec, né? O Ricardo lá, que eles são especializados em gancheira, fabricam tudo que é tipo. Mas infelizmente, não tinha essa daqui, que é muito específica. Mas foi fácil fazer um desenho a partir dessa peça. Mandei para eles, eles usinaram em CNC. Aliás, já me enviaram. Tô louco para abrir para ver como ficou. Música A gancheira ficou perfeita, ficou certinha. Valeu, Ricardo. Parabéns para a Gantec aí, que ficou maravilhoso. Então, já vou tirar a pé de vela e vou tirar também a corrente, que essa é uma corrente para bicicleta sem marcha, né? Corrente grossa. Vou colocar uma para oito velocidades, que é um pouco mais fina, já que também os dentes da coroa são todos mais finos. Música Música Bom, agora já dá para instalar o câmbio dianteiro. Eu afastei um pouco para a lama para abrir mais espaço, foi só trocar o parafuso para jogar ele mais para lá. E a gente tem aqui os terminais originais do quadro, menos a parada, né? Onde para o conduíte e segue só o cabo. Para resolver esse problema, eu vou usar uma abraçadeira Braze On, que é uma abraçadeira para adaptar aquele câmbio que vai direto no quadro, né? Com fixação direta, para você poder usar esse câmbio num quadro normal. É só instalar ele aqui. Então eu fiz um pequeno furo aqui para passagem do cabo e abri um pouco mais para encaixar a cabeça do conduíte. Ele vai ficar instalado aqui, nesse tubo. Então o conduíte vai sair, para nele e vai só o cabo até o câmbio que vai estar aqui embaixo. Música Bom, eu tenho o câmbio dianteiro instalado e também o suporte para o conduíte. Só falta a alavanca, o Rapid Fire, para fazer a troca de marchas aqui na frente. E como não tem espaço, e felizmente a gente tem torno e também torneiro, o Silvio fez essa peça aqui para alongar o guidão. Então ela tem a medida externa do guidão aqui e aqui a interna. Eu vou colocá-la sob pressão colada, a manete vai ficar aqui e o Rapid Fire vai ficar onde agora está a manete. Aí fica um conjuntinho perfeito e fácil de usar. Música 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 Bom, a última coisa que eu tenho que colocar é o esticador aqui da Alphine. Vai fazer a função de câmbio, ele vai permitir que a corrente frouxe e estique quando ocorrerem as trocas nas três coroas lá na frente. E ele tem um curso bem longo no parafuso, porque a gente tem que fazer o alinhamento das duas rodanas com a engrenagem. Então quer dizer que ele tem que fazer esse movimento até a gente achar a posição certa. Por isso ele vem com várias arruelas, espaçadoras, para a gente ir colocando aqui. Eu vou colocar sem nada, olhar o espaço que sobra e depois vou ver quantas arruelas eu vou colocar. Música 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 O Valdir trouxe a bike equipada com um pinhão de 24 dentes, que não é original, né? Ele é algum tipo de pinhão para contra pedal, porque a furação bate a mesma. E eu tive que devolver o original, né? O 19, que é o original do Nexus, porque ele encaixa nessa corrente para 24 velocidades e esse não. Ele é muito espesso. Esse aqui é para corrente grossa mesmo, bike contra pedal. Mas ele colocou esse maior tentando deixar a bike mais reduzida para ficar boa na subida, né? Só que isso afeta todas as marchas, né? Então agora não, a gente manteve o pinhão e você tem muito mais opções, né? Mais combinações para fazer e está tudo funcionando perfeito. Agora eu só vou colocar o pedal e está pronta. Música Música Então fica essa opção super legal para quem quer combinar um cubo com marchas internas com um câmbio de marchas externas, né? No caso, como esse dianteiro aqui. A bike passou de 8 para 24 marchas. Não é uma adaptação barata, né? Porque tem o preço da pé de vela, pé de vela integrada, né? Com um eixo grosso. Essa peça da Alphine também é cara, rapid fire, enfim. Mas ficou definitivo e é muito parrudo, né? Começar pela gancheira feita pelos especialistas da Gantec. E todas as peças são super seguras, então ele vai poder viajar tranquilo pelo Brasil e até no exterior, puxando e carregando o peso que ele quiser. Porque agora tem muita marcha, dá para continuar sentado, pedalando e não importa que está puxando carreta, a bike vai funcionar super bem. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu! Música 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 Música